Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é um carro do tempo que a Jorge Meloni já era política, um italiano novinho O carro de hoje é o Alfa Romeo 4C 1.7 desses óvulas TBI Com seu motor, 1.7 desses óvulas TBI da família Pratola Serra, depois com mais detalhes Que gera 35.7 km a 2.000 RPM e 239 cv a 6.000 RPM Motor central e tração traseira, a pista Willysprings, Estados Unidos, Terra de Abiding Bom, uma variação O câmbio é manual automatizado por embreagem com seis marchas Ó o ronco do 4 cilindro Ó a turbina que está alto Motor, 1.7 desses óvulas TBI da família Pratola Serra Tem boco, cabeçal de alumínio, duplo comando de volta variável no cabeçal adicionado por correnta metálica Contou os areáveis, turbo intercool em gestão direta Contou com a ajuda da Ferrari Fernandinho da Borboleta Bora, 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 bora Esse nome é muito estranho né, porque os cinco cilindros do Maré é da sua família O turbo diesel da Jeep Stellantis também, Jeep, Fiat, enfim, bora, bora, bora Mas, só que esse é um bicho totalmente diferente isso aí O diesel totalmente diferente do cinco cilindro do Maré, né, enfim, esse é diferente Ou seja, contou com a ajuda da Ferrari, que tem até bloco de alumínio, contou bloco de ferro nos outros Bora, bora, bora Suspeição dele dependendo das quatro rodas, descendo o braço do triangular na dianteira E McPherson na traseira, com módulos de cordais Olha só que esquema heterodoxo aqui Bora, bora E módulos de cordais O acabamento, bem, é esportivo, não importa, importa desempenho Mas o cara saiu de ar, defetindo, meio que... É o que dá uma embaçada, mas tudo bem, olha a beada Mas, é esportivo, isso não importa, importa desempenho E ele tem, tá Pneu esportivo duro Nossa dúvida aqui Aqui que é Será que ele bateu o Alpine A110 moderno? Bom Só voltar rápido pra ver Aliás, vou dar uma olhada, né Pode ser que eu errei o pneu, tá Olha a beada Bom, galera Agora Vamos pra volta rápida Em Visão Em Terna Mas antes O Panhel Bom, o Panhel, tem uma tela do TFT, né Eu acho que de 7 polegadas, não sei Temos um contagiário bem grande, né Velocínio digital Indicatório de marcha Ao lado combustível E Temperatura, né Um painel bem completo E Hora e graus, enfim E a educação de marcha Modo dinâmico DNA, né Dinâmica, normal e autônomo No caso, autonomia, né Velocidade de 182, ó E o contagiário vai Amarelando Aí depois quando chega no Coisa fica vermelho Panhel bem Tirando a questão do CDR Mas Esportivo, o que importa é desempenho Ele tem, né O pneu acertei, tá bom Ah Então É bem completo, tá Bom, galera Agora Vamos pra volta rápida Em Visão Em Desculpa, muita água Em Interna Bom, galera Agora Volta rápida Em visão interna Com o Alfa Romeo 4C Colocando na pista Motor 1.7 D6 Alvas TBI Seus 35.7 Torque Seus 239 cavalos Na pista Seu câmbulo automatizado De primeiragem Com 6 marchas Seu motor central E sua tração traseira Nossa dúvida aqui é Será que ele bateu o Alpine A 110.8 D6 Alvas TC Bom, só a volta rápida Pra ver Rápida pra ver Já adianta que ele mudou bem Bom, uma avaliação O peso É de 950 quilos Mais leve Que um argo 1 litro Hora beada Óis pelo turbina Terceira Hora beada Quarta Na verdade segunda, né? Dá pra ver Subiu o café 1.7 Alvas TB Assiliado por baixo peso Ignorou Aproveitando a reta dos boxes Velocidade máxima atida 262 Km por hora É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Quinta marcha Fernandinho Cravando a bota Quarta Terceira Arrabeada Vai arrabear Vai arrabear Arrabeada Fernandinho aliviou Pra não ir Quarta Aproveitando a reta oposta Fernandinho no borboleta 0 a 100 5.1 Segundos É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Quinta Fernandinho no borboleta 212 Quarta Terceira Arrabeada Olha arrabeada Quase né Fernandinho Aproveitando o mergulho 60 a 100 quarta 3.4 segundos É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Só que a Fernandinho Tem que frear Deu um turbo lag Ó Aí teve que ir a desemarcha Quarta né Ó Terceira Agora vai pra região Do Pinheirinho Ferradura Região do Pinheirinho Ferradura Larandinho Porque pato O que é caro Só que o que acontece Ele tem suspensão boa Dimensões compactas Baixo peso Ele foi muito bem Ou seja Teve um verdadeiro combo Pra se dar bem Talvez o único carro Que tem o combo ali Pra se dar bem Pneu bom né Óbvio né Beneficiado da moralidade Segunda marcha Ó Arrabiada E ele se deu bem Nessa área né Quarta Talvez tenha ta ali Ajudado no tempo Que ele virou né Terceira Segunda Terceira Na verdade Ó Arrabiada Subido café 1.6 16 óvulas 16 óvulas TBI Auxiliado pelo baixo peso Ignorou Tempo De volta 1 minuto 53 segundos E 689 milésimos O que o deixou O que o deixou Na quadragésima Noma colocação Atrás Do Nissan Z V6 324 válvulas biturbo Quase a mesma oitavo né Enfim E na frente Do Honda Civic Desta IPR 2 litros De 6 válvulas turbo E sim galera Bateu ao Pini Por pouco mais De 4 segundos Quase 5 Andou muito bem Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau 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 Tchau